Olá, sol nascente, uma ocupação irregular que se transformou na segunda maior favela do país. O meio ambiente por inteiro que começa agora mostra como era o local antes das construções e qual o cenário hoje e ainda os impactos das construções na natureza. Até a década de 80 era um setor de chacras, mas o cenário mudou. Hoje é a segunda maior favela do Brasil por número de habitantes, de acordo com o censo de 2010. Perde só para a Rocinha, no Rio de Janeiro. A Brasília completa 55 anos agora, 21 de abril de 2015. E ao longo dessas cinco décadas e meias, você tem várias etapas de ocupação regular e irregular do território. As duas estão casadas pelo grande episódio da ocupação do Distrito Federal. Aquela área onde hoje está o pôr do sol, o sol nascente, entre outros, digamos assim, condomínios irregulares, Ela começou a ser ocupada nos anos 80, devagar, por invasões. A cidade é vista do alto. Sol nascente a mais ou menos 30 quilômetros de Brasília. E aqui a realidade é bem diferente. As frutas são vendidas na beira da pista. O milho assado também. Quando caiu o dia, é a vez do churrasquinho. Quem comanda os espetos é a dona Eliane. Ela chegou à comunidade há 15 anos. Tudo era diferente. Aqui há 15 anos quase não tinha casa. As casas eram poucas. Hoje tem muita invasão também, né? Cresceu muito, assim, é desordenado mesmo. Para a Eliane, restaram lembranças. Cada pedaço de terra é disputado pelos moradores. O crescimento foi desordenado. Hoje não se sabe ao certo quantas pessoas moram aqui. De acordo com o IBGE, em 2010, eram 56 mil pessoas. Agora esse número é bem maior. O meio ambiente por inteiro mostra para você agora os desafios enfrentados pelos moradores da segunda maior favela do Brasil, segundo dados do IBGE. A história do sol nascente começou nesta rua onde nós estamos. Conhecida durante muito tempo pela Vila dos Carroceiros. A gente conta essa história a partir de agora. A primeira manifestação aqui foi por eles. Eles que fizeram, os carroceiros, liderados pelo Fundado Josias e sua diretoria, né? Que são, nós consideramos aqui os fundadores do sol nascente, né? Eles que fundaram, na verdade. Por essa quadra aqui, tem centenas de quadras aqui por conta dessa luta deles no início aqui do setor. Nos anos 90, eram poucas moradias. As chácaras produziam vários tipos de alimentos. Abasteciam a capital federal. Com o crescimento de Brasília e a chegada de moradores de outros estados para a capital, o sol nascente virou oportunidade de moradia. Pouco a pouco, as chácaras foram divididas em lotes. O sol nascente fica no Distrito Federal, mais especificamente na cidade de Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília. Logo em seguida, uns 10 quilômetros depois, está Águas Lindas, o município de Goiás. Essa ocupação dessa área, digamos assim, da várzea, do grande rio descoberto, nós temos aí vários danos importantes, porque foi uma ocupação sem a menor avaliação ambiental, as ruas não respeitam o menor padrão de contenção de erosões, e você tem a própria bacia do descoberto comprometida porque ainda não há saneamento. E nós temos uma ocupação da ordem de cerca de duas centenas de milhares de pessoas, e vai crescer. Porque esse grande trapézio formado pela Ceilândia, pelo grande lado da Ceilândia, e por Águas Lindas e por Santo Antônio descoberto, pode abrigar, até o ano, a década de 2030, cerca de um milhão de pessoas. O anúncio mostra, a cada ano, aumenta o valor comercial dos imóveis. O sol nascente é dividido em três trechos, apenas um é regularizado. Este advogado explica que a área começou a ser ocupada com pequenas invasões. A população que precisa dessa moradia de baixa renda, que não é esclarecida, ela vai buscar alguém que vai oferecer, marginalmente ou não, sem autorização do governo ou não. Ela não quer saber se tem plano diretor, não quer saber se tem parcelamento, se tem escritura ou não. A pessoa é, não tem essa instrução. Ela tem a oferta do terreno, tem o dinheiro para comprar, compra, constrói sua casa. E depois de um, dois, três anos, a gente está vendo aqui que tem uma cidade construída, com energia elétrica, com tudo, vem o governo dizer que a área não é regular, que não tem escritura. Então, você tem um descompasso entre o que é a legislação e o que é a realidade. O programa recebe, nesta semana, Elias Maia. Ele é especialista em Direito Civil e Ambiental e membro da Comissão de Bioética da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Aqui conosco também, o professor de Hidrogeologia da UNB e doutor em Geologia, José Eloy Guimarães Campos. Senhores, muito obrigada pela presença, um prazer recebê-los aqui. Há de se falar em uso capião dessas terras? Bom, esse assunto, inclusive, é um assunto que gera discussões, né? Porque o Sol Nascente, ele tem terras públicas e tem terras particulares, ambas ocupadas irregularmente. Tem também discussões ali de terras regularmente ocupadas, que não é muito o que se discute hoje em dia. Mas, com certeza, pode sim levar questões envolvendo uso capião, sobretudo com relação às terras particulares. Não existe uso capião de terras públicas. Não existe? Não existe. É uma vedação legal. E, nesse caso, qual é o tempo? Quantos anos para que uma terra particular seja uso capida? Também varia. Essa questão varia de acordo com o tipo e o uso da terra. Pode variar de 5, 10, em alguns casos, fala até em 15 anos. Comprovadamente. Professor, o senhor consegue me dizer por que uma favela cresce tanto? Falta de poder público. Falta de atuação do poder público. A gente pode fazer uma comparação. Por exemplo, aqui no DF, a gente fala das favelas, das invasões, que é o nome que a gente chama aqui, e também dos condomínios. Por exemplo, condomínios que são irregulares, mas não são tratados como favelas, porque são de alto poder executivo, população de alta renda. Aquilo sempre acontece por organização de certos interesses econômicos e, depois, a ausência do poder público. Então, o que se tem hoje no DF é que ocupações no formato de favelas ou de condomínios horizontais, irregulares, elas têm a ocupação iniciada aí desde os anos 80, algumas aí, muitos dos anos 90 e anos 2000, e aí é o fato consumado que se chama. Então, se o governo, por exemplo, quiser hoje desapropriar uma área dessa, para fazer uma regularização ou um loteamento desde o início, ele não consegue, porque ele tem que indenizar todos que já construíram alguma edificação lá. Então, é o fato consumado. Então, quando tem 50%, 60% de ocupação, então, acho que principalmente é o poder público. A ausência do poder público coibir nas ocupações. E como é difícil conter esse crescimento, né? É, mas assim, é difícil conter quando ele já está instalado. Mas, no início, quer dizer, você tem instrumentos, vários instrumentos que você poderia utilizar para evitar. A Terracá, por exemplo, depois de todo esse advento dos condomínios, das invasões, ela começou a mapear as próprias áreas, cercar e ter uma fiscalização diária, inclusive. Vocês acreditam que é possível haver uma favela organizada, socialmente organizada e ecologicamente organizada? Bom, acredito que esse é um grande desafio na atualidade, né? A gente, às vezes, até vê algo a respeito, principalmente no Rio de Janeiro, né? São Paulo também, que é onde mais se fala disso. Agora, é uma questão complicada, né? É uma questão complicada, porque vai envolver a ação do poder público, ação de particulares, além das questões envolvendo saneamento básico, eletricidade, água, também tem de se considerar a questão de preservação ambiental no local. Então, eu acho que é possível, sim, falar sobre isso. Agora, acho que ainda estamos muito longe de, de fato, termos uma proposta viável nesse sentido. Eu acho, assim, socialmente organizada, acho que até é possível se falar, dar um pouco de tempo de organização social. Mas, ecologicamente, é muito mais difícil. Qualquer tipo de ocupação que é feita sem o formato da lei, que você, por exemplo, para ocupar uma área legalmente, você teria que instalar toda a infraestrutura. Sem a regulamentação, né? É, a infraestrutura, por exemplo, você vai ver onde que você pode ocupar, se a declividade permite. A taxa de ocupação, águas pluviais, toda a rede de disciplinamento de águas pluviais, rede de esgoto e tratamento de esgoto, quer dizer, se fosse pensando no formato que a lei determina, praticamente não teria, não existiriam certas ocupações. Especialmente no sol nascente, havia ou há lençóis freáticos ainda? E qual a situação deles hoje? Bom, o que que acontece com essa ocupação? Ela vai gerar dois problemas fundamentais. Um, que é a contaminação, porque não tem rede de coleta de esgoto, o esgoto é lançado na rua direto ou em fossas. E depois o aumento do escoamento superficial. Então, o que que está acontecendo lá hoje? Poucas análises que a gente fez, em alguns pontos, são difíceis de acesso, mas a gente já sabe que a água subterrânea está contaminada. Esse aquífero mais raso, que é o aquífero, é o reservatório subterrâneo. Nós temos dois lá. Um profundo está associado às rochas e um mais raso associado aos solos. E esse associado ao solo já está contaminado. Do ponto de vista jurídico, o que que se pode fazer para que essas pessoas vivam dignamente e tenham, de fato, a posse ou a propriedade sobre onde vivem, com infraestrutura, de forma legal e sem correr em risco? Bom, o primeiro... E tem certos lugares que isso é impossível de acontecer? Sem dúvida. O primeiro é o seguinte, ocupar terras de forma irregular já é um ato contrário à lei. Isso não deveria acontecer, né? Sob uma visão ideal de obediência à norma legal. Agora, isso acontece, né? Nós temos aqui diversos exemplos, áreas nobres, áreas mais humildes, onde existe essa ocupação irregular do solo. Então, o que que isso pode ser feito? Uma vez que esse problema já está posto e que se recorre ao judiciário, nós temos, sim, alguns mecanismos que podem ser invocados para tentar resolver esse problema. Não existe hoje uma norma padrão onde se diz ocupou terra tal, a solução será tal. Nós temos decisões das mais diversas para situações muito parecidas em todos os nossos estados no Brasil. As variáveis são grandes, então? São grandes. Então, tem que ser analisado caso a caso, né? Por exemplo, aqui em Brasília, está criando um entendimento de que mesmo áreas públicas, que já estão, igual o senhor mencionou, que já estão severamente ocupadas, que se pode abrir uma exceção àquela norma de absoluto impedimento da ocupação dessa área pública, eles abrem uma exceção e a transformam em áreas cuja ocupação se torna regular. Nesses casos, temos aí situações em que quem está naquela terra tem a posse, de fato, e, em alguns casos, além da posse, de fato, se transfere a propriedade. No próximo bloco, você vai ver as consequências ambientais com o surgimento do sol nascente. É já, já! As ocupações irregulares no sol nascente causaram impactos no meio ambiente. No primeiro bloco, você viu alguns desses danos, como, por exemplo, a erosão. Confira agora a realidade dos moradores, que é um reflexo do crescimento desordenado. Alagamentos, lixo, casas que, no lugar de segurança, oferecem risco. O menino parece não acreditar no que vê. Com o olhar desconfiado, tenta disfarçar. Este é o cenário do setor habitacional sol nascente. Ruas alagadas, erosões, lixo por todos os cantos. Aí, quando vem a chuva, desce tudo lá para baixo, e se você descer lá embaixo, você vê, né? O caos, que é lá, é horrível. Os buracos também, né? Ajuda muito. Um bocado de carros atolam aí, né? A gente observa que falta muita estrutura aqui. Demais. Muita mesmo. E de ajuda, né? Para alguém. Nós estamos agora na avenida principal do sol nascente, que mostra bem a realidade que os moradores enfrentam, pela falta de planejamento. Essa água que a gente vê agora, que está escorrendo, acaba oferecendo vários riscos para os moradores da comunidade. Se essa água, por exemplo, entra numa casa, pode abalar a estrutura. Isso sem contar o risco de doença também. Outro ponto que chama a atenção da gente, olha só. A quantidade de lixo no meio da rua. Major, por exemplo, nesse cenário, a gente encontra várias irregularidades, né? Sim. Como ocorreu uma ocupação irregular no local, a infraestrutura não foi adequada. Por exemplo, você pode ver que a drenagem poluvial não é adequada, a coleta de lixo não é satisfatória. As construções, elas não respeitam o código de obras da cidade, elas são feitas a critério do proprietário. Isso daí ocasiona riscos e ocasiona riscos da população. Catadores tentam diminuir o problema, mas parece não adiantar. Veja que este lote abandonado virou o lixão a céu aberto. E por causa das erosões, a coleta seletiva não chega por aqui. Motoristas tentam desviar o caminho. Já os pedestres convivem com o descaso. Dona Ivone conta que o neto é especial e precisa de acompanhamento médico uma vez por mês. O que parece simples, vira uma tarefa difícil. Olha, ele já perdeu umas duas a três consultas lá no hospital da criança. Até porque os horários da consulta lá são muito cedo. Devido a esse problema aqui, ó. Porque além da gente não ter condições de chegar até onde a gente quer chegar com ele, não tem um carro, a SAMU não desce, não desce um socorro, não desce nada. Se alguém passa mal aqui na rua... Ah, morre. Acho que morre. Coitado do seu Paulo. Usa a bicicleta como meio de transporte, mas quase não consegue andar. Ele conta que nos últimos dias foi levar o filho de três anos para a creche. No meio do caminho, os dois caíram. As duas vezes já. Toda hora o pneu vai e quebra o pneu, né? A última vez foi eu caí com ele no buraco aí. Estava cheio de idade, porque eu não vi. Aí, carro no chão. Foi um susto, machucou? Foi um susto. O neném ainda machucou a cabeça ainda. Se é difícil a gente caminhar a pé por aqui, imagina de bicicleta. De bicicleta. A pé já é difícil, de bicicleta ainda. Quando eu vou subir, eu vou empurrando, porque ele não dá conta dos buracos. É difícil andar aqui. Esses são problemas comuns da ocupação irregular do solo. Casas são construídas de qualquer jeito, como esta. O telhado desta outra casa é frágil. São construções sem um acompanhamento técnico necessário. Então, são construções mais frágeis. A gente pode observar que a fixação do telhado é deficiente. A gente tem objetos em cima. E aqui é uma região muito aberta, muito alta. Muito comum em comunidades, né? No Brasil e afora. Então, com a rajada de vento, esses objetos podem ser lançados. O telhado vai ser arrancado do local. E isso vai causar acidentes e transtornos das famílias. Ou seja, a família pode estar ali dentro, dormindo, achando que está tudo bem, mas na verdade não está, né? Não está tudo bem. Não está por conta desses riscos, né? Que são grandes. A gente também pode perceber as estruturas das casas. São casas que não tem vigas, não tem pilares. São somente tijolo. Você pode ver que ela não tem um elemento estrutural. Isso demonstra uma fragilidade nesse tipo de construção. Verônica mora nesta casa com um marido e seis filhos. Você não tem medo não de passar uma chuva bem forte, uma ventania, acabar levando a casa, não? Com certeza que eu já passei por isso duas vezes. Graças a Deus não levou. Mas assim, de tremer o telhado, levantar um pouco a telha, sim. Chuva forte, o vento aqui é muito forte, 100 km por hora, né? E o telhado levantou. Dá medo, né? Mas aí fazer o quê? Sair é pior, porque a chuva aqui é muito forte, ainda mais o meu barco aqui é sozinho. O muro da casa da Elisete foi abaixo depois das últimas chuvas. Ela mostra onde a água chegou. A água entrou, arrebentou meu portão. Quando arrebentou o portão, começou a entrar água pela porta da sala. Aí o muro, lá no fundo, a chuva foi tão forte que não aguentou. Aí o muro caiu. Ainda bem que o muro quebrou, senão talvez eu teria até, teria acontecido algo pior, né? Com a minha família. Mas ainda bem que o muro caiu, porque senão a gente realmente poderia até ser afogado aí com o enchente que teve. As imagens que você vai ver agora foram gravadas pelo celular do Wesley há poucos dias. Hoje em dia as pessoas só acreditam naquilo que vê. E se eu contasse, ninguém ia acreditar. Então eu resolvi fazer essa filmagem depois de 10 minutos, né? Que a chuva encerrou. Então eu saí pra fora com o meu celular pra fazer essa filmagem. Aí eu percebi o volume da água, o quanto que estava elevado aqui, né? Então assim, se levarmos em considerações após 10 minutos a chuva ter finalizado, percebemos o quanto de água que tivemos aqui, né? Professor, de todas as favelas que o senhor já estudou, as ocupações irregulares, os problemas geralmente são semelhantes ou variam muito da localização das terras invadidas? Os problemas são muito parecidos. Muda um pouquinho a amplitude de um outro. Vou dar um exemplo, um paralelo, inclusive, com a região muito similar, que a ocupação também já foi muito rápida, é Águas Lindas. É fora do Distrito Federal, é no limite, no estado de Goiás, mas tem uma característica muito parecida com o sol nascente. Então, o que acontece em uma ocupação urbana? Qualquer tipo de ocupação urbana vai trazer impacto ao meio ambiente, principalmente aos recursos hídricos, diretamente. Isso é uma situação... É impossível eu fazer uma cidade, um condomínio, qualquer tipo de ocupação urbana, e não causar impactos. Claro que os impactos, por exemplo, um modelo de ocupação como a Asa Sul e a Asa Norte de Brasília, que tem muita área verde, é menor do que o impacto em uma área de alta densidade. Mas o que acontece nessas áreas? Sol nascente. É um exemplo que a gente pode ir lá agora e filmar locais onde tem erosão. Por que tem erosão? Porque você impermeabilizou o solo. Então, tem casas, tem as ruas, mesmo não sendo pavimentadas, elas são compactadas. E quando chove, principalmente quando tem um evento torrencial, uma chuva muito forte, acumula água naquelas ruas e começa a perder solo. Então, você vai ver ravinas, esse material que é arrancado do solo vai para onde? Vai para os córregos, vai assorear os cursos de drenagem, por exemplo. Outro problema, essas ocupações, normalmente, elas não têm ligação de água tratada. Então, a alternativa de ocupação é através de poços. Pode ser poços escavados, que a gente chama cisterna, ou poços tubulares. Então, você está fazendo, retirando a água. Ao mesmo tempo, com essa impermeabilização, você impede que a água da chuva infiltre. Então, quem que recarrega os sistemas lá, os reservatórios lá, é a água da chuva. Então, você está mexendo no ciclo hidrológico ali. Você impede que a água desça, por ela não descer, ela vai causar erosão. O material que é retirado vai assorear. Ao longo prazo, as nascentes começam a perder vazão, diminuir a vazão até secar. Então, a gente já tem histórico na região de Águas Lindas, que é um pouco mais antigo, que tem nascentes que a gente media vazão, que elas já estão secas. Então, isso vai acontecer também, certamente, na região do sol nascente. Então, porque naquela região você tem uma borda de chapada, você tem um solo muito espesso, muito poroso, muito permeável, que naturalmente ele absorvia muita água da chuva. No processo atual, ele absorve muito pouco. Então, essa água que antes infiltrava, alimentava as nascentes. Isso acontece depois de 5, 10, 15 anos, até 20 anos, você vai experimentar a diminuição da vazão da nascente e secar. A gente já tem esses históricos, não só em Águas Lindas, mas em outras áreas aqui do DF. Doutor, e para que isso tudo não aconteça, a lei diz que deve-se haver um estudo de viabilidade técnica para a construção, para a existência de um município, por exemplo? Por exemplo, não só para a instalação de indústrias hidrelétricas, grandes empreendimentos, também, às vezes, até para bairros ou condomínios pequenos. Por exemplo, até aqui em Brasília nós temos alguns exemplos aí de pequenos condomínios envolvendo aí quatro casas em um lote, oito casas em um lote. Por lei, e aqui eu faço um parênteses, né? Na teoria, né? Infelizmente. Deveria. Deveria. Até esses empreendimentos menores oferecer um estudo. Só que, infelizmente, até entra aí também essa questão da omissão do Estado. E, muitas vezes, esse estudo não é oferecido, os agentes envolvidos não são punidos, então, ocorre uma omissão dos dois lados. Quem está implantando determinado empreendimento não oferece esses estudos, nem os realiza. E quem deveria fiscalizar, não fiscaliza. Então, fica por isso mesmo. E até se cria uma noção, não raro eu ouço isso, se cria uma noção de que não precisa, não tem por que fazer estudos. A ocupação irregular começa aí. Porque o fato de se ocupar sem os estudos prévios já é o grande problema no início. Quer dizer, um condomínio pequeno, como ele fala, os exemplos são as chacras do Parque Way, dois hectares, eles fazem seis. Então, se a pessoa quer regularizar tudo, já faz um estudo ambiental, que não é necessário que seja um EIA-RIMA, que é um estudo muito maior, mas um estudo, um RIV, um estudo menor, e aí, para regularizar. Então, normalmente, o que acontece? As populações de mais alta renda, os condomínios, já fizeram esses estudos, já iniciaram sem, mas, obviamente, sabiam que isso era necessário e já fizeram. E essas áreas, como o Sol Nascente, que são de baixa renda, aí, normalmente, é muito mais desorganizado. As ocupações são emendas. Você tem um bloco, depois você tem uma... Então, é muito mais difícil, inclusive, de regularizar isso, porque você pensar, por exemplo, em infraestrutura. Você não consegue pensar em colocar uma via central, por exemplo, com distribuições, porque, simplesmente, você tem um muro do primeiro bloco, do outro bloco. Então, é uma coisa muito difícil. Por isso que essas intervenções recentes do governo, a gente entende, porque é até para tentar ter uma possibilidade de regularização. O que se tenta hoje em favelas no Rio, em algumas em São Paulo, que é o mínimo de urbanização no ar, tem algumas situações que ficam impossíveis, porque você não tem como levar tubulação para tirar o esgoto, por exemplo. Não há organização, como eu fiz aquela pergunta, se seria possível uma favela organizada. É, então, por isso que é importante que tenha esse tipo de ação do governo. Então, é sempre uma coisa muito sazonal, um certo governo tem uma tendência, depois muda. Para que a própria infraestrutura chegue aos moradores, né? Chegue de alguma forma, exatamente. E dentro desse estudo de viabilidade técnica, que deveria acontecer, como o senhor me disse, também é obrigatório um laudo ambiental para a existência de um município, por exemplo, ou não? Sim, sim. Se tratando de município, sim. Professor, muito obrigada pela presença. Doutora Elias, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, você de casa, pela companhia de sempre o Meio Ambiente por Inteiro, fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site, tvjustiça.jus.br. Sugira também um tema para a gente, é só mandar um e-mail para meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus